Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire, então já vai deixando aquele likezão, se não for inscrito, já se inscreve aí e é claro, mano, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos, belezinha? O vídeo está sendo gravado na meia-noite do dia 12 de junho. Feliz dia dos namorados aí para quem tem sua namorada, para quem tem seu namorado, seu bruxo, sua paquera, beleza? E bora que bora, galera, deixa eu baixar aqui um pouco, porque a música aqui está muito alta e vamos lá, mano, chegou então, né, mano? Aí é o evento que a galera estava esperando há muitos dias, né, que é o evento, que é o evento aí, mano, da Loja Misteriosa, né, ou Loja do Desejo, não sei como é que veio escrito aqui. O banner ainda nem está carregando, porque ele acabou de atualizar, mano, e a gente já vai ver quanto que a gente vai pegar de desconto aqui, ó. Descubra o seu desconto, Mapontes, receba boas-vindas à Loja Misteriosa. Então vamos lá, vamos descobrir quanto que eu vou pegar de desconto. Tem que clicar no parar e vamos lá. Ai, 78%, mano, peguei muito pouco desconto, tá? Porque aqui você consegue pegar de desconto, né, você pega até, deixa eu ver aqui como é, qual que é o máximo de desconto aqui, galera? Deixa eu ver aqui quanto que é aqui o máximo de desconto, deixa eu fechar aqui. Vou voltar lá lá pro começo, só pra mostrar pra vocês, e hoje é a LBFF, hein, galerinha, dia 12 de junho. Ó, vamos entrar aqui pelo anúncio que a gente vê aqui o máximo de desconto que você consegue pegar, aliás, aqui no evento, Loja do Desejo, Loja Misteriosa, consegue pegar até 90%. Como a minha conta ultimamente eu tava recarregando bastante devido ao Kawai, nem que eu consegui uma graninha no Kawai, inclusive se você não baixou, o link tá aí no primeiro comentário fixado, baixa ele, convida aí umas duas pessoas, que você vai ganhar muita grana, mano, que vai dar pra você fazer essa Loja Misteriosa, zerar essa Loja Misteriosa, com certeza, tá? Então, baixa aí através do link que você já ganha uns trocadinhos, faz as missões diárias, convida aí um tio, um primo, um irmão, uma mãe, um avô, né, pega o celular, baixa lá, coloca o seu código também, que você vai estar ganhando dinheiro. Então, eu poderia ter conseguido até 90%, mas infelizmente só consegui 78%, eu achei muito pouco isso aqui, tá? Mas tá valendo. As premiações que tem aqui, é essa skin aqui, o pacote Princesa Chiclete, e esse outro aqui, tá? Você clica aqui em mudar, vai mudar aqui o premiação do primeiro, e se clicar em mudar, muda aqui embaixo também, tá? Então você tem que tomar cuidado aí, se você for mudar, olha primeiro todas as coisas, primeiro que tem aqui, depende de alguma coisa que você queira, aqui embaixo, né, e você não notou, só mudou ali porque veio o feminino, que nem aconteceu aqui comigo, tá vendo? Tem esse caçador glacial aqui, que eu acho bacana, eu acho que eu já tenho ele, né? Vou mudar então para o masculino, e no masculino eu tenho o tigrino aqui, ó, que é o que eu vou pegar agora, cara, porque eu tenho ele. Mas como é que vai funcionar então aqui, mano? Primeiro você tem, ó, 329 é o preço dessa skin, mas pra isso, eu preciso gastar 300 diamantes, tá? Porque quando você gastar 300 diamantes, você vai liberar aqui, no meu caso é 300, o seu, se tiver mais desconto, aqui vai estar menos, tá? Então você vai gastar a quantidade de diamantes que tem aqui, comprando algo daqui de baixo, pra depois, né, você liberar ele aqui. Recomendações e dicas pra você fazer esse evento. Compra sempre o mais baratinho que tem aqui, e eu recomendo muito, se você ainda não pegou arma royale, ou se você já pegou, compra os tickets de arma royale, de incubadora, que são bem baratinhos, e compensa muito você comprar isso. E esse aqui é o ticket daquele royale especial, que tá lá do diamante royale especial. É o ticket do dia dos namorados. Então é a chance de você pegar também aqui, ó, 17 dima, o ticket, beleza? Aqui você pode comprar 15, aqui você também pode comprar 15, e aqui também você pode comprar 15. E ainda tem também o cartão de mudança de nome. Você trocou de guilda aí, tá, precisando mudar o nome, ó, agora é a chance também de você trocar. Olha, essa camisa aqui, ela é nova, eu não tinha visto ainda, tá? Ela chegou agora, Vida Noturna Selvagem, achei bem bacana, ela parece muito com aquela camiseta masculina, né? E ele tem outras coisas aqui, mano. Então eu já vou pegar logo o meu tigrinho, porque era o que eu queria mesmo, muito. Ele veio da outra vez, mano, eu gastei muito diamante, não consegui pegar, e agora eu vou comprar ele baratinho, 329. Sendo que da outra vez eu gastei mais de mil diamantes tentando pegar ele, né, eu também não peguei, olha só, se eu tivesse esperado, eu teria economizado bastante diamante, né, mano? Tá aqui, peguei ele, não vou abrir ele, como sempre, eu sempre deixo meus pacotes os mais raros, eu deixo fechado, e esse aqui eu vou deixar fechado, quem sabe um dia eu abro. Também tem esse aqui, ó, pacote espada também, que eu queria pegar também, que veio muito difícil também pra pegar esse pacote aqui, ó, e agora tá aqui ele, ó, 329, mano. Teve cara que gastou 10 mil diamantes pra pegar, e agora tá aqui, ó, 329. Mano, a Garena, você na Garena, né? Outra coisa que eu tô querendo pegar muito é a incubadora, essa skin aqui eu não quero, porque é uma skin reciclada, então não me agrado com ela, mas isso aqui me agrada e muito, cara, então eu vou comprar logo skin do Ticket aqui, porque eu quero pegar a arma lá dentro, beleza? Depois eu penso aqui se eu vou pegar alguma coisa aqui, essa katana aqui, eu não tenho ela, quanto que ela tá saindo? Acho que ela tá saindo 300 e pouco, 39. Talvez eu pegue essa katana futuramente, beleza? Então, galerinha, baixe o Kawai, convida aí o seu tio, sua mãe, seus primos, tá, que você vai tá ganhando aí dinheiro, você cria uma conta lá no PagSeguro ou no Mercado Pago, você consegue recarregar diamante direto aqui dentro do Free Fire com essas duas contas, beleza? Então, essa é a dica pra vocês, beleza? Agora, vamos lá, vou tentar já nesse vídeo aqui pegar a incubadora, mano, vamos ver aqui no copo, eu peguei o Tigrino, só que era o que mais me interessava, tá? Aqui o Tigrino, vou só fechar aqui, ó, o Tigrinozão aqui, que eu queria muito ele, agora já tenho ele, e também eu acabei de pegar agora há pouco o Raipado, mano, e vou deixar, peraí, Junião, o Raipado também que eu queria pegar, peguei ele ainda agora, e pasmem, cara, vou deixar ele fechado aqui, mano, só porque ele tá muito Raipado, não vou usar ele, a galera tá usando direto, mas eu vou deixar o meu fechado aqui, porque isso vai deixando minha conta sempre mais rara, né? Se duvidar, se a calça angelical vier numa caixa, galerinha, eu vou deixar fechada na caixa, só de raiva pelo tanto de diamante que eu já gastei, vamos lá tentar pegar agora o Arma Royale, galerinha, será que a gente vai conseguir? É incubadora, aliás, Arma Royale não, incubadora, tenho 15 giros, tenho 6 pedras, mano, se vier mais pedra aqui, velho, eu vou mudar pra uma Cracolândia, praticamente, de tanta pedra que eu tenho, vamos lá, vamos ver aqui, mano, o que que é isso? Aê, veio um projeto, de lesura, ok, já dá pra eu pegar uma skin, deixa eu ver, eu acho que a primeira skin é, ela é um projeto só, né? 3 pedras de um projeto, eu acho que eu vou pegar essa primeira aqui, ela é feinha, velho, mas eu não vou arriscar não, tenho 6 pedras, daria até pra tentar pegar essa aqui, mas eu vou guardar, como nessa aqui é muito da hora, velho, a do Tigre de papel, eu vou girar mais 5, só pra ver, né, mano? Vai que vem mais um projeto aí, aí eu pego aquela segunda, pra combinar com a skin que eu tenho, que é do Tigre, do Tigre de papel, aí vai ficar legal pra usar as duas skins, mas se não vier, vamos deixar quieto, e não veio, pra variar, garena pelona, tem mais 5, será que eu faço 5? Vou fazer logo esses 5, e vamos ver se vem, se vier mais uma, cara, vai dar muito bom, mano, vai ficar muito bonito, minha skin, completinha, mas não veio não, a garena é lapela demais, ela não veio não, deixa pra lá. Então galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido a dica aqui, da loja misteriosa, né, lembrando que a loja misteriosa, você tem que gastar a primeira quantidade, de diamante que tem aqui em cima, tá, comprando os itens, pra aí você liberar, pra você comprar o principal, o que eu acho que poucas pessoas, vão querer pegar essa skin, por ela ser reciclada, né, mas, cada um, cada um, né, comenta aí embaixo, quantos por cento você conseguiu aí, na sua loja, na sua loja misteriosa, ok? Então esse é o vídeo galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus, lembrando mano, sinta no se inscrever, deixa o like, vai pra fortalecer o canal mano, se inscreve aí, ativa a notificação, pra você acompanhar os próximos vídeos, e é isso aí galera, fiquem todos com Deus, e eu fui.